Quando um empreendedor vai à busca de uma franquia adequada ao seu perfil, a coisa mais importante que ele deve analisar são os seus talentos naturais. Não é uma questão de experiência ou inexperiência. Por quê? Porque a experiência ele vai adquirir trabalhando, operando aquela franquia. Mas antes de tudo, os seus talentos natos, quais são as aptidões que realmente ele tem e que são reconhecidas por terceiros que o fazem um bom profissional naquele sentido. Por exemplo, se eu não tenho uma habilidade em lidar com o público, se eu não tenho uma habilidade social de conversar, se eu não tenho habilidade para me relacionar com o mercado consumidor, com o cliente, como é que eu posso ter uma franquia onde eu vou estar no balcão, onde eu vou estar atendendo as pessoas? Essa análise que você tem que fazer quando você vai empreender numa franquia é se você tem aptidão para aquilo, se você gosta de estar diante daquela operação, operando. Ou se você é uma pessoa que gosta de estar nos bastidores. Será que a sua franquia cabe, dentro da franquia que você escolheu, um perfil de um empreendedor mais de bastidor do que de balcão? Isso tudo deve ser analisado por você.